O verão está chegando, com ele a nossa região recebe milhares de turistas todos os dias. E pensando na temporada, o Corpo de Bombeiros já se preparou para contratar guarda-vidas para as praias e para que eles possam trabalhar aí no local adequado, não é mesmo? Já foram iniciadas as obras aí de reparos em nove postos de praias aqui de Itajaí, mas ainda assim há problema, é que a ressaca destruiu dois postos que vão precisar ser reconstruídos. É o que nós vamos ver agora, veja. As obras de reparos em outros nove postos guarda-vidas já começaram. A expectativa é de que todos fiquem prontos até o início da temporada, em dezembro. Está sendo feita uma reforma em todos os postos, os nove restantes, do qual está sendo gasto aproximadamente 65 mil reais em manutenção, consertos, consertos relativos ao vandalismo da baixa temporada. Uma novidade para o verão será a implantação de um posto container aqui na Praia de Cabeçudas. O investimento na estrutura é de cerca de 60 mil reais e ela apresenta algumas vantagens em relação ao tradicional posto guarda-vidas, principalmente em relação ao meio ambiente. É ecologicamente sustentável, ele tem fossa séptica independente, energia solar e ele não agride a Mata Atlântica, ele faz um suporte sim e consegue fornecer toda a infraestrutura que a gente precisa para os guarda-vidas, com água, luz, banheiro, que alguns postos de madeira não conseguem fornecer. A intenção do Corpo de Bombeiros é que os outros postos containers futuramente sejam instalados em outras praias, substituindo os postos tradicionais. Desde o mês passado, nos finais de semana e feriados, os guarda-vidas estão atuando nas praias de Itajaí. Atualmente são 12, mas as inscrições já estão abertas para a contratação de mais 50 profissionais. Eles trabalharão durante 12 horas por dia, 4 vezes por semana, com direito a uma indenização de R$ 125,00 por dia. Para poder entrar no curso, tem que fazer um teste de natação, você tem que nadar 500 metros em até 11 minutos, e um teste de corrida, do qual você tem que correr 1.600 metros em até 7 minutos. O curso, independente de sexo, tamanho, é aberto para todo mundo, o edital já está aberto, como falou. É só entrar no site do Corpo de Bombeiros, procurar o link Cursos ao Cidadão, fazer a inscrição para o edital, o curso de formação de guarda-vidas de Itajaí, fazer o teste, passar, e as 50 vagas disponíveis. Os melhores tempos, dentre os aprovados, o curso começa dia 23 de outubro. Os novos guarda-vidas devem começar os trabalhos no dia 15 de dezembro, com previsão de encerramento para o final da temporada, logo depois do carnaval. E não é só a questão do guarda-vida em si, né? Que você acha que deve estar lá e deve fazer tudo por você. Você é quem deve ter a responsabilidade de ir à praia, atender, sim, tudo aquilo que está em volta, para não ser imprudente.